Olá, você que nos acompanha todos os dias, o seu programa diário, o Giro Cidade, está entrando no ar agora com várias informações para você e a sua família saberem o que acontece em Ariquemes e região. Desde já eu quero agradecer o seu carinho e a sua audiência. E vamos à informação deste primeiro bloco. Os servidores do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS de Rondônia estão paralisados desde o dia 20 de julho, quando um grupo decidiu aderir à greve nacional, que se iniciou no dia 7 de julho. Até o último dia 25, a situação da greve já estava definida em 16 estados brasileiros, ou seja, voltar aos seus serviços normais. No entanto, alguns estados ainda não fizeram a Assembleia para definir e oficializar a retomada ao trabalho, como Goiânia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Roraima e Rondônia. Ao que tudo indica, essa paralisação se encerra agora, na próxima quinta-feira, dia 1º, após a assinatura do acordo entre os servidores com o governo federal. Segundo a Federação Nacional dos Sindicatos e dos Trabalhadores Públicos Federais, o retorno unificado ao trabalho está marcado para quarta-feira, dia 30. E alega que está esperando também o resultado entre a reunião do governo com os funcionários, que deve ocorrer na próxima terça-feira, hoje, dia 29, para oficializar, por fim, a greve. Nesse caso, a Agência Nacional, INSS, os atendimentos que estão sendo oferecidos são perícias médicas que já tinham sido agendados, recebimento de salário maternidade e pensão por morte. Ou seja, teremos aí o encerramento a nível nacional no próximo dia 1º e, dependendo do acordo dos funcionários públicos federais do INSS aqui do estado de Rondônia, eles voltam dia 1º ou será prorrogado um pouco mais. Nós torcemos aí para que tudo se estabeleça e tudo volte a funcionamento. Veja agora comigo o que a Ronda Motos preparou para você. O Consórcio Nacional Ronda já realizou milhares de sonhos e ao meu lado está o Luiz Márcio, que foi contemplado nosso sortudo pelo Consórcio Nacional Ronda da Ronda Motos. E ele vai contar para a gente como foi fácil fazer o seu Consórcio Nacional Ronda. Foi muito fácil e as parcelas cabem no meu bolso, graças a Deus. Você indicaria para algum amigo fazer o Consórcio Nacional Ronda da Ronda Motos? Com certeza. É isso aí, não perca mais tempo. Vem você também para a Ronda Motos e faça já o seu Consórcio Nacional Ronda da Ronda Motos. Ronda Motos, garantia absoluta, porque Ronda é dinheiro na mão. Com certeza vale a pena fazer um consórcio. As mensalidades são super baixas, é um investimento que você está fazendo. Ronda Motos, garantia absoluta. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais. Estamos de volta e já com notícias boas para você. Na semana que vem já começam as festividades em comemoração ao aniversário da cidade. E como sempre, a Fundação Esporte, Cultura e Lazer FUNCEL convida você e a sua família para celebrar o 38º aniversário de Emancipação de Ariquemes, que contará com uma programação toda especial, muito importante para essa data, valorizando a história e a cultura. Será no dia 5 até o dia 11 de outubro. No dia 5, às 19h30, será a abertura, onde haverá um ato cívico, achiamento das bandeiras, homenagem aos pioneiros da cidade, apresentações culturais lá no espaço da Prefeitura Municipal. No dia 6, será no Centro Cultural Lidio Som, às 19h30, onde acontece o Festival de Teatro. No dia 7, também no Centro Cultural, às 19h30, será o Festival de Dança. No dia 8, às 19h30, acontece o Festival de Música Góspel, mas será lá no espaço alternativo. No dia 9, sexta-feira, às 19h30, é o dia do Festival de Música e também o dia tão esperado, o dia do Festival do Peixe, também no espaço alternativo. No dia 10, será o Festival das Bandas e o segundo dia do Festival do Peixe, no espaço alternativo. E fechando aí as programações com chave de ouro, o domingo será repleto, nesse caso, o GP de ciclismo, às 7h da manhã. Às 15h, será a abertura do campeonato da categoria de base e a entrega das premiações. Às 20h, o concurso de garoto e garota dos bairros e às 10h, um lindo show de encerramento. Também tudo isso no espaço alternativo. E é claro, você e toda a sua família estão todos convidados a participar dessa linda programação aí das festividades ao aniversário de Ariquemes. E mudando de assunto, veja comigo as vagas oferecidas pelo Cine Ariquemes, nesse caso, as vagas de emprego. Vamos lá. Operador, portador de necessidade especial, uma vaga. Fiscal, portador de necessidade especial, uma vaga. Marceneiro, uma vaga. Operador de caixa, portador de necessidade especial, uma vaga. Operador master, uma vaga. Porteiro, uma vaga. Repositor, portador de necessidade especial, uma vaga. O atendimento do Cine ocorre das 7h30 da manhã, indo até as 13h30 da tarde. Os interessados devem procurar a agência do Cine, aqui de Ariquemes, localizado na Travessa Marte, número 150. Não esquecer a carteira de trabalho e previdência social, a cédula de identidade e o CPF, sem falar também no currículo preenchido e uma foto 3x4. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações. Estamos de volta e eu tive o prazer de receber o maçoterapeuta Dr. Miguel. Esse foi o meu Giro Entrevista. Assista comigo. E o meu Giro Entrevista de hoje é com o fisioterapeuta e maçoterapeuta Dr. Miguel Fernandes. Dr., mais uma vez é um prazer te receber aqui no programa Giro Cidade para falar de qualidade de vida, para falar de coisa boa, né? Bom dia, primeiramente. Estou muito feliz de poder estar aqui novamente com vocês. E a gente vai poder oferecer algumas dicas e algumas coisas que nós podemos realizar para ter uma melhor qualidade de vida. Isso mesmo. E conversando aqui com o doutor, antes de entrar no ar, a gente estava falando sobre estresse. E eu reporto mais uma vez a minha pergunta. Doutor, o que falar do estresse, principalmente numa sociedade atual, onde o senso de urgência é muito grande, até mesmo a percepção de existencialismo também, onde tudo é para ontem, a pessoa tem que fazer várias atividades ao mesmo tempo. E aí, tem como fugir do estresse? Na realidade, o estresse é a doença do milênio. Juntamente com a depressão, ela vem destruindo pessoas aí, acabando com a autoestima, a pessoa entra num estado que ela pensa até em suicídio. E tem técnicas, existem técnicas que a gente pode utilizar no dia a dia para poder melhorar essa qualidade de vida nossa. Infelizmente, a gente entrou nesse estado de emergencialismo, imediatismo da população. Tudo é para ontem, eu chego na minha clínica lá, os pacientes querem ligar e ser atendido imediatamente. Ele não quer que tenha outro no horário, ele não, eu quero esse horário. E é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Eu estava comentando com você agora há pouco, de a gente mudar o nosso sistema de vida. Verdade. Eu vou deixar de atender aos sábados e domingos, apenas emergências mesmo, para poder ter o sábado e domingo para mim e para a minha família. É verdade. É uma coisa que a gente precisa aprender, reeducar o nosso comportamento, ter horário para atividade física, horário para dormir as oito horas necessárias. Procurar sempre ter um trabalho de alongamento com o fisioterapeuta, fazer uma massagem relaxante, tanto corporal quanto facial. Uma drenagem linfática, que ajuda muito na eliminação de toxinas do organismo. E até na melhora da circulação, que vai produzir os hormônios que nos ajudam, endorfina, para diminuir os quadros áudios, quadros de dor. E a serotonina, que melhora a nossa autoestima. Traz um bem-estar, né? E é pertinente falar também, doutor, que nessa correria vai aparecendo dores. Nesse caso, uma dor de coluna, mas não por problema na coluna, mas sim por causa do nervoso, por causa do pensamento rápido também, do estresse do dia a dia. Aparecem dores de cabeça, dores nas articulações. E aí, isso pode ser considerado doença psicossomática? Com certeza, isso é uma doença psicossomática. Na maioria dos casos, as pessoas chegam na clínica lá dizendo que ele está com dor nas costas, que ele está com tensão aqui na nuca, que dói muito a nuca. Aí você vai pegar o histórico de vida dele, ele trabalha 14 horas por dia, tem uma hora de almoço, tem que fazer uma correria para poder suprir tudo o que ele foi planejado, ou de foi determinado naquele dia, e ele acaba tendo uma soma, né? Uma soma psicossomática que destrói a capacidade dele de lidar com a situação. Ele entra em estado de estresse. Algumas pessoas desenvolvem uma doença muito conhecida, né? Muito conhecida, não, pouco conhecida, mas muito atuante hoje na sociedade, que é a fibromialgia. Que é a dor em vários pontos do corpo, que a pessoa às vezes desencadeia por causa da situação de vida dele, da atual situação de correria. E como entra, nesse caso, a massoterapia para ajudar a pessoa a ser mais leve, estar mais relaxada, até mesmo para poder lidar com essas situações, porque com dor ninguém consegue fazer nada. Exatamente. A massoterapia clínica, ela é uma técnica que elimina as toxinas do organismo, faz desmancha os nódulos, os famosos pontos gatilho ou gator points, que tem no corpo, fica aquela tudo enrijecido, e esse trabalho faz um trabalho de reeducação da musculatura, alonga a musculatura, ensina a pessoa a cuidar da postura, ficar uma postura menos agressiva para todo o organismo, e desenvolve a técnica da pessoa de saber se autocuidar. Saber se postar, fazer uma postura correta, se alimentar de maneira correta, a gente tem técnicas, e também pode ter o auxílio do psicólogo, né? Porque se não tiver um trabalho... Exatamente. Porque se a pessoa achar que psicólogo é só para louco, isso aí está errado, né? Não é psicólogo é para te ensinar a lidar com situações adversas, com o teu emocional, porque as doenças psicosomáticas, elas agridem muito o estado físico, mas agridem mais ainda o estado psicológico. É verdade. E doutor, nesse caso aí com seus anos de experiência, o senhor já, no caso, clinicou alguma paciente, que ela apresentava vários sintomas, e aí conforme ela foi fazendo a massagem, conforme ela foi descarregando, liberando, ela ficou outra pessoa? Eu tenho alguns pacientes, eu tenho uma paciente especial, né? Não vou citar nome, mas ela chegou a estar na cadeira de rodas. Nossa. Ela chegou a estar na cadeira de rodas com tanta dor que ela sentia, ela não conseguia ficar de pé mais do que um minuto, tinha que sentar, ela não era paraplégica, lógico, né? Mas eu comecei a fazer o trabalho, drenando, relaxando, fazendo, tirando os pontos gatilhos do organismo dela, desmanchando aqueles pontos gatilhos, e ela hoje é outra pessoa, ela tem, ela queria inclusive fazer uma declaração numa revista, depois, na realidade foi feito um trabalho numa revista, né? Mas eu não vou citar, porque eu não estou aqui para sensacionalismo. E ela, hoje ela me chama de, de que ela fala que sem eu e Deus, ela não conseguiria viver. Na realidade é sem a massoterapia, né? Que existem muitos massoterapeutas aí, que poderiam dar a mesma qualidade de vida para ela. Isso mesmo, e como essa informação é importante, porque talvez quem está assistindo o programa Juro Cidade agora, está a pessoa totalmente cheia de dores, dor na coluna, dor de cabeça, e toma remédio, não passa, e fica pensando que é uma coisa pior, talvez procurando um médico especialista, né? E aí vai ver, talvez, uma bela massagem, um momento ali seu, porque nós precisamos do nosso momento, não é mesmo, doutor? Exatamente. Essa semana mesmo, chegou uma senhora, que ela estava com uma dor terrível de cabeça, uma dor na região do trapézio aqui, na região do lado do pescoço e o ombro aqui, e ela falou que já tinha tomado tudo quanto era medicamento, tinha tomado medicamentos pesados, e o filho dela falou, não, vamos lá, e o filho dela vinha insistindo com ela alguns dias, até que convenceu. E nós começamos a fazer o trabalho de relaxamento nela, depois ela até ficou brava com ela mesma, né? Falou que ela era muito, não vou citar, mas ficou indignada com ela mesma, e falou, quer dizer que eu estou com essa dor há dez dias, e uma massagem, foi uma, uma massagem, a dor dela desapareceu, ela ficou indignada com ela mesma, e satisfeita com o resultado. Porque não recorreu antes, né? Não procurou. Isso mesmo. E doutor, nesse caso, no dia a dia, para quem trabalha em escritório, para quem fica muito tempo ali no computador, existe alguma dica, alguma tegra de um alongamento ali mesmo, a pessoa, podendo ou não, fazer um pouquinho, dar uma alongada, para dar uma relaxadinha? Com certeza. Na realidade, isso aí faz parte da ergonomia. A pessoa teria que fazer esse tipo de exercício, alongamento, fazer trabalho no pescoço principalmente, nos braços, na região lombar, descer, sair da cadeira, fazer um alongamento, fazer um bem tranquilo, para poder, o organismo até mesmo, ficar mais propenso a liberar as toxinas e ser eliminadas, né? É verdade. Doutor Miguel, maiores informações, o seu endereço, um telefone para contato? Olha, a nossa clínica fica ali no Setor 9, na Sexta Rua, ou Rua Belo Horizonte, número 4087, o nome é Saúde e Vida, Fisioterapia e Psicologia, nós temos lá atendimento com fisioterapeutas, massoterapeutas e psicólogas. Isso mesmo, ou seja, uma equipe completa para levar o bem-estar e qualidade de vida a todos aqui de Ariquemes. Isso, inclusive nós temos o projeto, né? Não sei para, se possível, ano que vem, já temos um médico também atendendo lá na clínica. Isso, e um telefone para contato, doutor? 3535-5319 Isso mesmo, e esse foi o meu Giro Entrevista de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí! Já voltamos, e no programa de ontem você pôde assistir a primeira parte do nosso Giro Evento, gravado na noite italiana, e confira comigo agora a segunda parte dessa linda festa. A noite italiana, que já é tradicional aqui em Ariquemes, foi realizada pela loja maçônica Saber e Fraternidade. Um jantar dotado de muito requinte e de uma decoração impecável, que teve a participação de autoridades e da sociedade ariquemense. A noite italiana dessa edição contou com a orquestra Fontenelle, que proporcionou um jantar agradável a todos os convidados. Após o jantar, o grupo Roupa Nova realizou uma apresentação fantástica, trazendo muitas emoções aos corações presentes. Um show inesquecível, que trouxe a lembrança de sucessos passados de 35 anos de carreira, com direito a um encerramento que balançou o público, com músicas que lembram os sucessos do rock'n'roll dos anos 80. Quero, primeiramente, parabenizar a maçonaria por esse brilhante evento. A noite italiana realmente ganhou tradição em Ariquemes, um dos melhores eventos sociais, e tem um cunho também para ajudar as pessoas, um cunho social. Então, como prefeito, eu parabenizo a organização e que proporcionar para nós da Ariquemes uma noite especial hoje, com roupa nova, um show nacional, que vem brilhantar essa noite, que é muito importante para Ariquemes. E nós estamos aqui com o Rafael Fontenelle, o maestro da orquestra Fontenelle, e ele vai contar para a gente qual a importância dessa orquestra tocando numa noite como essa, noite italiana, que acontece tradicionalmente aqui em Ariquemes. Para nós é um prazer, é uma ótima oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho, para o público diferenciado aqui da cidade. Agradecemos a maçonaria por nos convidar e dar essa oportunidade, e a todos os presentes. É sempre um prazer tocar em Ariquemes. Aqui é uma terra de gente feliz e alegre. Quantos anos de banda? A nossa orquestra já foi fundada em 2003, e ao longo desse tempo a gente vem tocando em eventos, no estado, fora do estado, e estamos aqui hoje fazendo música para levar alegria às pessoas. Essa formação é original? Não, a nossa orquestra, nós temos um grupo piloto, que são de cinco músicos, e os outros são freelancers, de acordo com o evento. Olha, foram preparados vários pratos, né, tipo os italianos, com muito carinho. E um dos pratos é um risoto de bacalhau, coxiglione de carne seca, lasanha, quatro queijos, ravioli de frango, e um monte de comida gostosa. Foi feito com muito carinho para todos vocês. Muito vinho? Muito vinho. Olha, o vinho é maravilhoso, todos têm que provar que é maravilhoso o vinho. Olha, eu sou até suspeito de falar, porque eu, que fui criado nessas raízes italianas, a vô veio da Itália. Para mim é um privilégio poder estar participando, ainda mais com a organização que tem, esse pessoal da maçonaria aí, eles já vêm fazendo esse jantar tem vários anos, e cada ano é um jantar melhor, com um show melhor, então para mim é um privilégio poder estar participando. Você assistiu os melhores momentos da tradicional noite italiana que acontece aqui em Ariquemes. Muito obrigada. Esse foi o Giro Evento de hoje. Linda, só você me fascina, te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem E o programa Giro Cidade vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, uma ótima tarde a todos. E olha só, seja uma pessoa confiável, não se deixe levar pelas ondas da falsidade e mentira. Nesse caso, que elas corrompem os bons costumes, seja uma pessoa extremamente confiável. Sabe que em tempos de crise, geralmente cada um quer se dar melhor que o outro. Não faça isso. Seja temente a Deus, respeite ao próximo. SBT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Até mais, minha gente. Giro Cidade A vez e a voz do Ariquemense A vez e a voz do Ariquemense